Clara, passa a cal pra mim aí, que a cal é pra... Amor, eu tô comendo, Carol... Morreda, passa a cal pra mim rápido! Ah, né... Aonde eu pular? Ah, não, portão... Bimasacri? Graças! Ai, eu fui clicar pra passar a liderança e piquei pra pular... Nossa! Ó, que crime! Ô, tem dois esquadros de Bimas, dois esquadros de Bimas! Caramba, que Disney! O foda é achar armas só, mas não eles conseguem... Nossa... Vamos matar? Meu Deus, cara... Dois esquadros, vai! Bora! Que desastre! Ô, Carolina, para com isso! Bora! Bora, 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 bora! Auge! É, né? Meu Deus! É difícil! É difícil! Não, não é difícil! Cara, o que é? Eu e meu rabinho vamos matar a tropa! Acho que eu me vim ter 40, porra! Muito estranho isso... Cartelha do meio... Ai! Mortei um... Tirei dois de 21... Tirei outro... Boa! Não dá pra jogar com a Lara não! A Lara, tipo assim, vai todo mundo morrer, eu vou carregar todo mundo! Esse é o lema dela! O que é isso? O cara tava muito miado aqui! Deitei, deitei, deitei! Não, você... Não! Não, não! Nem venha! Ó, na guarita, tem dois caras lá! Tem muito cara aqui, gente! Bora, voltando! Tô com vocês! Vem! Vem! Aqui o cara! Ai, não tava! Ai! Meu ar! Trat de mim aqui, Tati! Tô sem kit! Tô sem kit! Tiro! Tem, tem, tem! Deixa eu pegar minha grossa aqui agora! Socorro, Tati! Calma, tô sem kit! Boa! Boa! Tá miada essa daí, ó, Tati! Que entrou! Deitei outro! Calma aí, amiga! Tô sem kit! Tem um aí! Derrubei! Boa! Ixi! Tem aqui em cima! Tomei mais topo! Tomei mais topo! Tô aqui de cima, matei! Tem cara aí, contigo? Não, tem não! Pode vir! Tá na guarita! Deitei guarita! Tem mais um comigo agora na casa! Sim! Saiu, saiu! Tá indo guarita, o cara! Eu deitei dois... É... Outro no guarita, vai! Vou ruxar de... Bora ruxar todo mundo, vem! Vai, pistola, pistola! Tô tá no cover, vai, vai! Uspe, uspe, uspe! Caramba! Ô, não tenho nada! Não tenho bala, não tenho... Ó, Clara, 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 Clara! Clara! Capa, hein, Lara! Que capa! Ai, ai! Nossa, que capa que eu dei! Nossa, Lara, que incrível! Lá debaixo, mano! Que capa que eu dei, Lara! Nossa, que capa! Tinha que ver o carro que eu dei! Meu Deus! Que crime, Lara! E aí, Clara? Ele é assim mesmo, viu, Lara? Tapa aqui, ó! E aí, Carolina, vai só te clamar? A Lara não tá falando comigo, por quê? Porque ela não gosta de você, ela fala! Oxi! Ela contou pra nós! Ó, colete três aqui, ó! Eu tô falando, José, Madre! Carol, vem aqui, ó! Colete três! Quem quiser! Se quiser, né? A W! W! Tati! Fica quieta! Dá um tiro, por favor, de pistola! Vem aqui! Nossa, meu Deus! É muito engraçado! Ah, tá! E aí, Lara! De boa? Eu tô tentando... Ela errou dez tiros! Dez tiros, ela errou! Juro que você! Alguém tem gel? Não! O Carol, dá um gel? Tenho dois! Te dou um! Me dá dois? Não! Tá aqui, ó! Na árvore, tá? Tá! Obrigado! Ela vai usar melhor que você! Tô brincando! E aí? Eu sei que ela é melhor que eu! Caraca, minha mão tá muito congelada! Tô brincando! Nossa! Olha! Caraca, ele... Dei tapa! Ele bugou! Ele bugou! Ele bugou! Era um só? Foi direto? Não, tá aqui comigo! Não, não foi direto, não! Tá aqui dentro! Vem! Tá aqui comigo! Ih, tá correndo! Formou... Eu achei tudo ir lá, né? Desculpe! Yes! Tô com cinco gel e quinze kits! Alguém quer? Eu quero... Nossa, eu quero cinco kits! Eu tô com zero! Não! Tu dou dois! Tenta e três também, se quiser! Eu quero! Cadê? Aqui ó! Alguém quer gel? Também quero! Oxe! Quer tudo? Eu tô sem nada! Tão? Quer gel, Laura! Luciano que sabe! E aí? Não! Porque senão... Porque senão vocês não deixam matar! Come quieto! É louco! Tô com seto! Mentira! Não tô não! Mentira! Tô com três! Não é isso! Não é pra tanto também, né? Tô pra dar aí! Ó! Meu MS subiu! Nossa senhora! Robôzinho que tá! Tá que eu tô falando robô? Não! Mentira! Só pra assustar! Só um pouco! Vocês tão dando tudo travado pra mim! Eu todo com duzentos e poucos meses! Alguém tem reparador aí na mochila fazendo favor? Eu tenho, Tati! Ó! Dai! Dai! Por favor! Vai ficar querendo dai! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Eu tenho a dor! Mas dai! Que isso! Andemos! Andemos! Voltamos ao começo! Vamos lá pra Croc! Onde? Croc! Tô aqui! Bora! Eu não achei nada! Quem tem pistolinha de cura aí? A Lara né? Não! Acabou? Ela gastou dez! Parei amor! Parei! Parei! Ah! É! Já dezoito! Tô vendo! Tô sem munição pra atirar nele! Tô atrás da árvore! Deitei! Papou né! Não deitou! Papou! Crime! Deitei outro! Meu Deus! Tatizele! Tatizele! Vou ruxar! Não é possível mano! Não tem mais ninguém aí! Tá tudo em cima eu acho! Morreu tudo! Tá no bingolão eu acho o resto! Tô lá pra acabar! Achei! Achei! Subindo o morro! Deixei o meadão! No gel! Dois gel! Dois gel! 120! Quebreu já debaixo! Nem sei se esse cara tá lá em... Tá lá ó! Tá no gel! Tô meando! Eita! Ah! Tem mais cara no... Na torre! Dois... Atrás de você Tati! Do outro lado da torre! Dá pra entrar e matar ele! Uma camisa do Brasil! Tá tudo meado! Derrubei um! Dentro do gel agora! Não! Você tá vendo um aqui! Tem aí! Tem um... Tem uma camisa do Brasil aí! É! Ela derrubou! Ah tá! É que tinha outro! Mas tinha no torre né? Oi! Cês tão me escutando? Oi! Tá vendo amiga que eu não morri? Oi! Tá vendo amiga que eu não morri? Deu 999! Cês tão me escutando? Sim! Oi Carol! Caramba! Tem galera aqui em cima! Nossa! Como tem! Deitou 1! Na sua esquerda Tati! Deita aí! Da esquerda! Tem no gel 2 agora! Miei muito eles! Deita! Ela voltou na lagada! Eu tô lagada? Não faço nem! Tava só atirando! Boa Tati! É nóis! Tá bom! Tati papou tudo! Tá com 6 kills já! Eu papei mesmo! Tô sem! Tô saindo! Tô saindo carregada! Que isso! Tá com 6 kills já Tati! Vai tirar! Eu vou tirar um putzzinho depois! Mano! Olha lá no fundo! Todo dia! Eu tenho que carregar ela uma vez só! Que chique! Olha! Não tô sentindo ninguém! Também não! Ainda bem viu! Eu acho que... Eu acho que... Você tá aberto! Eu tô da lagada! Tem... Flecha aqui Carol! Tem o que? Vai ter gente lá naquele drone lá! Flecha! Vixi! Vocês tão muito lagado pra mim! Você tá lagadinha! Sim! Só eu que tô lagado! Lagadinha é ótimo! Lagadinha! Ah! Ah! Tá com gelo em! Dá a volta! Dá a volta! Levei um suco! Não tô lagunada! Tem um gel! Aqui! Aqui! Só assim pra tu matar mesmo! Tô brincando! Pois é! Oh! Nossa! Pois é! Tem cara aqui! Eu falei ó! Bingolão! Tem mais! Caçou três gel com esse cara! Usei três gel com o cara só! No... No galpão! No galpão tem cara! Tá chegando! 150! Tá miado! Seis aí! Boa! Que linda, mano! Matando todo mundo! Oi! Os caras, vão lagar a sério, mano! Três comigo aqui! Calma! Relaxe! Oh! Tô tranquilo! Tá me acertando! Tô 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 me acertando! Sou demais! Ah, vem, 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 vem. Tem qual? Derruba, derruba, derruba. Tem três caras lá. Tem três caras lá. Dois em um quarto e um em outro. E a Tati foi sozinha bem louca lá. Fui mesmo, fui mesmo. Mas bem louca ela foi sozinha. Eu derrubei um ainda. Cala a costa, cala a costa, cala. Negativa da escada. Pularam, 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 cara, da casa. Pularam? Um pulou. Puxa, facão. Sem arma de rush, velho. Pega dois veículos. Não, pode ficar. Mas eu não tenho ideia. Com ele você falou mal, foi mal, né? Mas eu não papeei, só veio sua vida aquela hora. Aí você tá ligado com esse aqui, mas é... Deitei. Tô. Boa. Fui. Tem mais com ele? Tem cara aqui. Ó, esse aqui tem. Eita! Levou capa. Costas? Foi das costas. Eu tô. Oxe, só isso? Tá blindado. Tá blindado. Que isso? Tá muito lagando. Nossa, ele tá muito lagado. Lagaram muito. One header. Boa, bola volta. Boa, bola volta. E aí, o que você quer dizer? Papou tudo, Lara. Tati, dê a sua palavra aí. Então, galera, muito obrigada por ser de vocês. Aqui todo mundo é pró-pray. E... É isso. Fala aí, Matheus. A gente deu o nosso melhor, porém, não dá, porque a galera papar muito é isso. É, né? Fala aí, Matheus. Seguinte, rapaziada. É... Foi um jogo muito bom, sabe? Foi um jogo perfeito pela nossa parte. A equipe tá bem entrosada. É... Mas eu joguei essa partida aqui com meus amigos. Foi muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha e faz o ego. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho